E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês, galera, aquele jogo fenomenal, tá? Mais um vídeo aí, vocês estão curtindo, tá pegando bastante views e vamos que vamos, tá galera? Hoje o que a gente vai fazer aqui, galera? Olha isso aqui, nós temos desbloqueado tudo isso aqui, galera, tudo isso aqui desbloqueado aqui. Nós temos até a bicicleta desbloqueada, galera, nem sabia, olha isso. Desbloqueou aqui, vamos ver se aqui qual é o nível, 18, tá galera? Estamos no nível 17, ó, vamos poder fabricar esse facãozão aqui, tá galera? É moleque, vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui na caminhonete aqui, galera, beleza. Nós temos essa parada aqui na caminhonete aqui, só que não dá pra vestir essa parada aqui, ó galera. Por que que não dá pra vestir? Quem pode ajudar aí nessa parada aqui, por que que não dá pra vestir essa parada aqui, tá galera? Vamos lá, vamos botar na nossa base aqui, vamos organizar a nossa base aqui. Já estamos boladão aqui, galera, o que a gente tem que fazer aqui, galera, ó. Vamos ver como é que faz pra roupar essa parada aqui. A gente precisa de 10 pedras e precisa daquela tábua. Então, o que que a gente precisa fazer aqui, galera? A gente precisa fazer construções, tá galera? A gente precisa fazer construções aqui. Então, eu vou fazer umas paradas aqui ao redor aqui da nossa base, já que eu tenho bastante madeira, galera. Então, vamos fazer uma parada aqui, ó. Vamos pegar o chão aqui, ó. Tá vendo? Eu vou deixar esse espaço aí. Vou fazer o seguinte, vou deixar esse espaço aqui. Vamos lá, ó. Vamos mupando pra cá. Se liga no que eu vou fazer, tá galera? Vou tentar rodear ela todinha aqui, ó. É porque tu vai mexendo ali, a parada vai andando, mané. O jogo tá meio zoado, né? É o começo, né cara? Não tem jeito, tá? Não dá pra gente exigir muito, não. Então, a parada vai ficar meio lenta aqui, tá galera? Não, vem pra cá. Vamos rodear bonito aqui a nossa base aqui. Opa, fiz errado aqui, galera. Na verdade, eu fiz errado. Era pra vir pra cá, ó. Era pra deixar esse espaço aqui. Mas tá maneiro. Depois a gente quebra aquele chão ali e vamos que vamos, tá galera? Tá vendo aí, ó? Vamos ver. Vamos ver se ele vai pra lá que a gente vai apertando. Show, ó. E não, ele insiste em pular do lado lá, ó. Tá vendo? Não vem reto, não. Vamos quebrar esse aqui, galera. Vamos marcar aqui. Vamos quebrar esse aqui. Pra não atrapalhar a gente aqui, ó. Vou fazer o projeto aqui na nossa base aqui, tá? Olha isso, galera. Vai ficar top, hein? Vocês vão curtir essa ideia aqui, tá? Aí a gente tem que vir pra cá, ó, galera. Isso mesmo, ó. Isso mesmo. Vambora, vambora. Eu tenho... Madeira eu tenho, tá vendo? Tô com 82 ali. Dá pra fazer um piso irado aqui, hein, galera. Dá pra fazer um piso irado aqui. Aí aqui, acho que tem que ser... Cadê? Vambora. Vamos por aqui, ó. Vamos ver se... Ah, agora foi, tá vendo? É, moleque. Aí sim, garota. Aí sim. Beleza. Joga pra cá, tuba. Joga pra cá. Aqui, ó. Ué? Deu ruim? Pensei que tinha bugado, né, galera? Não. Não é aqui. É aqui, ó. Nessa daqui. Isso aí, garota. Vambora. Já estamos no final ali, galera. Já estamos no final ali. A gente tem que ficar esperto. Acho que eu fiz esse cálculo errado ali, tá vendo? Quando a gente montou essa parada que fizemos, esse cálculo errado. Então, a gente vai fazer essa parada ao redor aqui dessa nossa base aqui que a gente vai focar nela pra deixar ela full, tá, galera? Pega aí, ó. Vamos ver. Completou? Isso aí, garota. Isso aí. Vamos jogar pra cá. Beleza. Show. Show de bola. Ainda sobrou madeira pra caraca, tá, galera? Então, vamos entrar aqui, ó. Ó. Ah, fizemos errado aqui, tá, galera? Mas tá bom. Tá bom. Depois eu ajeito aquela fileira ali, beleza? Depois eu ajeito aquela fileira ali. Vamos ficar aqui. A gente vai fazer o que aqui? Vamos pegar essa parada aqui. Vamos construir essa bancada aqui. A gente precisa dessa... Dessa pedra aqui. Vamos ver se a gente tem essa pedra aqui, galera. Agora eu tô na dúvida, hein? Tô na dúvida se a gente tem essa pedra ali, galera. Acho que a gente tem essa pedra. Ah, tem aqui, ó. Tem 15 aqui, ó. Beleza? Então, vamos fazer a nossa... Nossa bancada aqui de... De bloqueio aí, ó. Boa, garoto. Temos 15. Dá pra fazer duas. Mas vamos fazer uma só, galera? Por quê? A gente não sabe qual vai ser, tá, galera? A gente não sabe qual vai ser. Vamos botar aqui, ó, galera. Vamos botar aqui, ó. Cadê? Vamos clicar em construir. Vamos botar ela aqui, tá, galera? Vamos botar ela aqui. Beleza. Show. Ó, moleque. Já tá aqui, galera. Já tá aqui. Nossa bancadinha aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ó. Ah. Joga aqui, filhão. Boa. Cadê? Três e quatro minutos, né, galera? Igualzinho, last day. Boladão. Vamos ver o que a gente consegue fazer mais aqui, tá, galera? Pera aí. A horta. Vamos fazer logo a horta aqui, tá, galera? A gente precisa de comida, cara. Eu tô me ferrando todinho por causa disso, cara. E eu não tô conseguindo... Ah, vamos fazer duas hortas logo de uma vez aqui, cara. Vamos fazer duas hortas aqui de uma vez aqui. A horta a gente pode botar aqui, ó. Ou a gente bota aqui atrás. Vou botar aqui atrás, galera, a horta, ó. Vou botar aqui atrás, isso mesmo. Se der ali, né, galera? Porque... Ó. Não dá. Será que dá? Dá. Show. Show de bola. Bota outra aqui, ó. Do ladinho ali dela. Show. As duas hortas aqui, tá, galera? Tá bonito. O que a gente precisa aqui na horta aqui, tá? Vamos ver o que a gente precisa aqui na horta aqui. A gente tem uns dois. Eu acho que a gente tem uns dois aqui, ó. Tá vendo aí, ó, galera? Joga pra cá. Opa, demora, galera. Será que isso aqui a gente come? Isso aqui é bagulho de arroz, né, galera? Essa parada aqui é bagulho de arroz. Vamos ver aqui se a gente tem mais alguma coisa aqui pra gente aqui botar ali. Vamos ver. Tem aqui, ó, galera, ó. Tem aqui as paradas de arroz. Tem essa daqui, ó. Ah, tá bom. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver qual é a que nós botamos aqui. Vamos botar logo essa aqui. Show. Faz logo os dois, né, galera? Faz logo os dois pra ficar top. Beleza. Show de bola. Tão fazendo aquele abobrão lá, boladão. Abobrão, boladão. Ele tá precisando de comida, hein, galera? Ele tá precisando de comida. Vamos ver se tem comida aqui, ó. Vamos comer essa parada aqui, galera. Vamos comer essa parada aqui. Só tem isso aqui pra comer, cara. Só tem isso aqui pra comer. Deu uma enchida ali na... Deu porcaria nenhuma, tá, galera? Vamos botar aqui na... Tô ficando gripado, galera. Tô ficando gripado. Essa parada aqui é com madeira. Que porcaria é essa, galera? Será que é refletor? Vamos ver aqui, ó. Beleza. Vamos ver como é que funciona essa parada aqui. Eu não sei como é que funciona. Vamos ver aqui onde a gente coloca essa parada aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Ah, será que dá pra botar aqui? Não dá. Dá pra botar aqui, ó. Que isso? Beleza. Vamos ver que porcaria é essa aqui, tá, galera? Deixa no comentário aí vocês que estão jogando mais tempo que tuba. Isso aqui é o quê? Esse daqui é o bagulho do cachorro, galera? É a parada do cachorro. Tá vendo aí, ó? Boladão, hein? Boladão. Beleza. Agora vamos ver aqui o que a gente consegue fazer mais aqui, tá, galera? A gente consegue fazer essa parada aqui? Consegue. Que isso? Tubarão ficando gripado é carne de pescoço, hein, galera? Fiz aqui. Vamos ver. Não fiz, não. Só... Só... Só liberei ele. Isso aqui a gente consegue... Que porcaria é essa aqui, galera? Ih, rapaz. Vamos fazer isso aqui. Beleza, show. Eu acho que isso aqui é a casinha do cachorro, galera. Eu acho que é. Não tenho certeza, né? Vamos ver aqui. Isso aqui a gente consegue fazer? Ih, consegue fazer também, galera. Começamos o bonito aqui, hein, galera? Estamos fazendo as paradas aqui na nossa base boladona. Isso aqui a gente consegue? Ainda não, tá? Ih, rapaz. Eu acho que tem essas paradas aí, hein? Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Aonde, galera? Aonde? Vamos colocar aqui do lado aqui. Nossa, aqui não é casinha do cachorro, não, mano. Que porcaria é essa aqui, cara? Vamos ver aqui, ó. Ah, isso aqui é bagulho de abelha, mané. Olha isso. Potinho de mel, cara. Jogo top, galera. Que que é isso? Vamos na fogueirinha aqui, galera. Vamos na fogueirinha aqui, ó. Vamos botar a fogueirinha aqui, ó. Vamos botar a fogueirinha aqui na frente aqui, que ela fica mais bonita aqui, ó, galera, ó. Show, show de bola. Fogueirinha aqui. Vamos ver como é que faz esse negócio na fogueira aqui, ó. Rapaz, faz coisa pra caramba na fogueira, hein, galera? Olha. Que isso, moleque. Topzera, hein? Topzera. Beleza. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Eu não peguei essa parada aqui, ó. Tá vendo? Ah, eu só desbloqueei ali. Vamos lá. Vamos botar aqui esse bagulho do forno, galera. Isso aqui é o bagulho do forno. Beleza. Vou botar as paradas aqui, ó. Boladona aqui do lado aqui, ó. Cadê? Isso. Isso aí, ó. Show. Vamos aqui no forno aqui. Ah, eu botei muito junto da parede, tá vendo, galera? Tem que melhorar essa parada aqui. Vamos ver aqui. Ah, galera. Aqui, ó. Pra construir o nosso esferro aí, ó. Vai ser top, hein, galera? Vai ser top. Tem vários itenzinhos aqui. A gente tem que... Isso aqui é fácil. Não é difícil, tá, galera? Não é difícil craftar essas paradas aqui. Beleza? Vamos ver se aqui a gente consegue. Não consegue. Isso aqui, galera. Isso aqui é o rádio. Será que eu tenho um parafuso? Vamos ver se eu tenho um parafuso, cara. Vamos ver se eu tenho um parafuso. Parafuso eu não tenho. Água eu vou beber aqui, ó, galera. Água eu vou beber. Cadê a garrafinha, tá? Água eu vou beber. Quero parafuso, galera. Parafuso seria top. Aqui. Ah, não. Tem o prego, mano. Tem o prego, mas não tem o parafuso. Brincadeira, não, galera. Brincadeira, não. Vamos ver aqui o que mais que a gente consegue fazer aqui, tá, galera? Isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui dá para fazer, hein, galera? Isso daqui é bagulho de água. Isso aqui é importante. Vamos pegar madeira. Eu acho que eu tenho aquele... Madeira. Show. E eu acho que eu tenho aquela parada ali, tá, galera? Caraca, eu juro que... Ó, tem isso aqui. Beleza. E vamos ver aqui, galera. Vamos ver aqui. E eu acho que eu tenho... Quer ver? Vamos ver. Vamos ver aqui para craftar aqui essa parada. Isso aqui é muito importante, tá, galera? Isso aqui é muito importante. Só tem um. Infelizmente, só tem um. Então, galera. Eu acho que o vídeo de hoje eu vou parar aqui, que era só esse objetivo aqui. Beleza? Depois a gente vai trazer mais coisas aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, galera? Eu vou morrer aqui. O que eu vou fazer, galera? Eu vou morrer... Vou botar meus itens todos aqui, galera. Vou botar meus itens todos aqui. Até minha mochila. Porque se eu morrer... Não sei se eu perco, né, galera? Não sei. E eu vou deixar o boneco morrer... Para a gente... Pegar de volta, tá, galera? Então, galera. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Tamo junto. Abração. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.